O casal estava passando por problemas seríssimos, a ponto de se divorciar. Aí esse casal pediu a ajuda do pastor da igreja deles. Convidou para o pastor ir na casa, jantar. E depois do jantar, o pastor ia orientar. E o pastor aceitou o convite. E você sabe como é que é quando a pessoa recebe visita. Muitas mulheres pegam aquela prataria especial, aqueles pratos, aqueles talheres. E essa senhora, essa esposa, ela tinha os talheres de prata, que eram herança da família. Então ela preparou todo o prato, todos os talheres de prata e tal, para receber o pastor. O pastor foi lá, atendeu eles, orientou eles, conversou com eles, jantou com eles. Falou assim, sabe qual é o problema de vocês? Vocês não oram juntos, vocês não oram juntos. Vocês vão fazer um voto com Deus, que todas as noites vocês vão ler. Aí ele pegou a Bíblia, vou deixar aqui marcado. Todas as noites vocês vão ler a Bíblia juntos, e depois vocês vão o quê? Orar. E o pastor foi embora. Quando a esposa pega os pratos e os talheres, ela sente falta de um talher de prata. E ela fala assim, o pastor desgramado, me roubou. Aquele pastor roubou o meu garfo. Roubou o meu garfo, meu garfo de prata. Vou lá na igreja amanhã fazer um escândalo. O marido falou, que é isso, meu. Roubou, ele me roubou, está faltando um garfo. Nunca mais eu coloco os pés na igreja. Mesmo diante dessa situação, o marido dela convenceu ela de ir, continuar indo na igreja. Mas toda vez que ela estava lá no culto de manhã, ela olhava para o pastor. Ladrão, roubou meu garfo. Aquele ali é ladrão, roubou meu garfo. Só no pensamento dela e no coração dela. Aí culto de quarta-feira de ensinamento, lá está o ladrão, ladrão de garfo, no pensamento dela. Deu um ano, um ano depois. O pastor voltou para ver como é que estava o casal, marcaram o outro jantar. E na hora que o pastor está jantando lá, ela não segurou a língua. Ela falou assim, pastor, eu tenho uma coisa para falar para o senhor. O que é que é? O senhor roubou meu garfo de prata aqui de casa. Aí o pastor calmamente falou assim, não senhor, eu não roubei. Não, o senhor roubou. Não roubei. Eu deixei dentro da Bíblia com a passagem que era para você e seu marido lerem e depois orarem. O garfo estava em Provérbios 19, versículo 2. Não é bom proceder sem refletir. Não é bom proceder sem refletir. E peca quem é precipitado. Ela nunca achou o garfo porque o garfo estava dentro da... Não adianta a pessoa buscar a orientação se ela não segue a orientação. E cuidado, antes de você falar alguma coisa, você tem que refletir. Porque depois que as palavras saem, elas podem trazer grande destruição.